Awe24.com está aqui na Biba e Direto foi de Caminda de Paradeira para Xiribana, onde o patrulha não para um chauffeur que está correndo o veículo ou a influência e a detenê-me a hora. A Kina está na espera de veículo de transporte agora aqui, para que o Riba é a pessoa que não guarda de polícia. Awe24.com está aqui na Biba e Direto foi de Sitio Kina na Xiribana. Awe24.com está aqui na Xiribana. Awe24.com está aqui na Xiribana.